Como é que é pessoal? Passe bem! Aqui a vocês é Ultimate E meu Deus! Oh meu Deus! Um vídeo Ultimate! What the fuck! Ultimate Jonny traz um vídeo para o seu canal Isto merece mil gostos Pessoal, já estou de volta Agora no verão vai sair muitos vídeos Eu não sei se devo fazer calendário ou não Eu estou aqui no fundo no CS pessoal Eu acho que vocês estão a ouvir mesmo Eu estou um bocado lento, eu acordei agora Ainda não joguei Aquecer é mesmo para isso Eu queria perguntar os jogos que vocês queriam Para o canal Eu queria perguntar o que é que vocês querem Digam aí nos comments Digam aí nos comments o que é que vocês querem Para eu trazer no verão Porque vai haver vários vídeos Eu entretanto vou entrar em férias Vou entrar em férias não Vou de férias Mas... Mas depois volto e começo a fazer vídeos outra vez Mas enquanto isso eu vou ter muitos vídeos E quero que vocês digam aí nos comentários o que é que querem para eu trazer E divulguei favoritem Digam-me se gostaram O que é que eu faço Se querem que eu faça é competitivos Traga amigos Trolls com Alec Com o Alec Querem o que é? Digam-me Eu trago o que vocês quiserem pessoal Menos jogos Olha posso trazer Minecraft LoL Posso trazer CS Competitivos Vou fazer lives Entretanto vou fazer algumas lives Acho eu Yeah vou fazer lives Yeah Vou fazer algumas lives E... Yeah Espero que gostem deste vídeo Deixem o vosso like O vosso comment Subscrevam o canal Sinem-no se não é inscritos E... PEACE Fui obrigado